Hoje eu tenho 19 anos de idade, mas essa história começa com a minha bisavó. Minha bisavó, ela não sabe quem são os pais dela, ela nunca soube. Ela foi dada para um casal de médicos quando ela era ainda pequena. Pelo que a minha avó conta, a minha bisavó, ela foi muito maltratada. Era tratada como empregada, era obrigada a fazer tudo que os pais mandavam. Ela teve uma vida muito sofrida. Até que a minha bisavó, ela casou com o meu bisavô e tiveram vários filhos. Entre eles, a minha avó, minha tia-avó, meu tia-avô. E esse meu bisavó, ele sempre foi um cara meio bruto e agressivo. E logo ele começou a abusar da minha avó. E ela era uma criança. Ela conta que ela era muito bebezinha. Bebê, assim, tinha uns sete anos de idade. Ainda era muito pequena. E ela não conseguia nem estudar. Eles iam para a aula. Ela queria aprender. Só que ela teve tanta turbulência psicológica. Que ela conta que ela ia para a escola. E todos os sonhos dela foram destruídos. Porque ela só conseguia pensar. Será que hoje o meu pai vai tirar minha roupa e fazer aquilo comigo de novo? Será que hoje ele vai me machucar? Será que hoje ele vai me deixar em paz? Será que hoje vai ser no banho? Vai ser na cama? Então, por conta de muita turbulência psicológica, ela sempre sofreu muito, né? E ela sofreu abuso durante muito tempo. Até que a minha avó foi crescendo. E ela continuou sendo violentada. E ela crescendo e continuou sendo violentada. E quando ela teve 14 anos de idade, propositalmente, ela decidiu engravidar. Para ela parar de ser abusada do próprio pai. E sim, ela engravidou do próprio pai. E ela teve a minha mãe, a minha tia e o meu tio, que morreu quando tinha um ano de idade. Inclusive, ela conta que foi muito sofrido. Porque ele tinha uma deficiência. E tinha enfermeiros que não queria tocar nele. Que não queria dar banho nele. Porque tinha nojo da deficiência dele. E ela não tinha dinheiro para comprar as melhores roupas, nem os melhores tratamentos para ele. E nem para ela. Porque ela precisava também de tratamento psicológico. Para lidar com tantos comentários ofensivos e tanta rejeição como ela sofreu. Ele acabou não aguentando. Ele foi internado. Internado, um dia ele voltou. E ela conta que, na hora que ele chegou na porta do hospital, ele deu uma parada cardíaca. Parece que só esperou ela olhar para ele, para ter certeza que ele realmente foi. E foi muito sofrida a vida da minha avó, né? E eu cresci vendo a minha mãe gritar com a minha avó, brigar, xingar. Eu nunca entendi por que a minha mãe nunca perdoou a minha avó. Ou por que ela tinha que perdoar. Eu sempre tentei observar os comportamentos. Mas minha mãe, ela sempre foi muito grossa, muito agressiva. Inclusive comigo. Ela sempre me bate. Ela sempre me maltrata. Ela tem a mentalidade fechada. Ela acredita que a melhor criação é batendo. E ela me xinga de burra. Se eu não consigo fazer uma conta, ela fala que eu não vou ser nada na vida. E a minha mãe despeja em cima de mim muita dor e muito sofrimento. Quando eu tento parar para analisar, porque minha vida é muito sofrida. Eu nunca fui feliz. Sabe? Sim, já tive momentos felizes na minha vida. Mas eu nunca fui feliz de verdade. Senti isso com calmaria dentro do meu coração. Eu tenho esperança que eu ainda vá sentir essa emoção e saber o que é esse sentimento. Mas é tudo muito doloroso. Saber que a minha bisavó, de geração para geração, minha bisavó sofreu. Minha avó sofreu. A minha mãe sofreu. E eu sofro me traz escuridão. É como se eu não tivesse chance de ser feliz. É como se eu não vim para ser feliz. Só que eu não quero aceitar essa ideia. Essa ideia me destrói. Hoje eu estou em um relacionamento com um cara incrível. Ele é um cara próspero. Ele tem uma mentalidade boa. Ele me trata muito bem. Mas eu sinto que eu despejo nele algumas das minhas dores. Digamos que eu faça ele pagar pela minha ignorância emocional. Ele sofre as consequências de faltas que eu tive a minha vida inteira. E eu estou tentando curar isso o tempo inteiro. Eu estou tentando me encontrar dentro dessa situação. E eu venho hoje com esse vídeo. Mas em busca de ajuda. Em busca de tentar encontrar uma palavra amiga. De tentar encontrar um conselho que possa me fazer prosperar e evoluir. Porque eu não quero continuar vivendo essa tristeza. Mas cada dia que passa está mais difícil encontrar a cura. Oi, my cats. Hoje eu trouxe esse vídeo para uma coisa muito legal e muito específica. Quando ela começa a história com a bisavó. E aí vem a avó. E aí vem a mãe. E aí vem ela. A gente vê um ciclo de repetição de sofrimento muito grande. Sabe? A gente vê que a bisavó sofreu. Aí a avó sofreu. Ela conta que a mãe dela engravidou dela. Numa tentativa de fuga. Ela fugiu de casa para encontrar com o pai. O pai é um cara também que não vale nada. Ele não trabalha. Ele vive preso. Ele sempre agride a mãe. Deixa a mãe roxa. E a mãe desconta nela toda essa agressão que ela sofre. Então dá para ver que todo mundo ali sofre. A mãe dela não bate nela porque ela quer bater. A mãe dela bate nela porque a mãe dela também precisava de ser amada. Então você pensa. A bisavó precisava de ser amada e não foi. A avó precisava de ser amada e não foi. A mãe precisava de ser amada e não foi. Ela precisa ser amada e não é. Então é um ciclo de mãe para mãe que vai se repetindo. E quando ela expande a consciência dela e ela entende que tudo foi um sofrimento. Mas que ela pode. Ela tem poder de fazer diferente. Ela quebra totalmente esse vício que eu tanto falo aqui para vocês. De repetir o comportamento. E é muito triste porque a mãe briga com a avó e tal. Mas quando ela olha para a mãe dela com olhar de raiva. Com olhar de mágoa. Com olhar de fúria. Mercúria. Ela acaba repetindo também o ciclo da mãe com a avó. Então até para olhar para a mãe dela. Que maltrata. Que xinga. Que briga. Que humilha. Ela ter que dar amor para essa mãe. É doloroso. É incrível. Porque ela nunca foi amada. Então é difícil ela dar algo que ela nunca recebeu. Mas não é impossível. Porque a gente tem amor dentro da gente. Basta a gente trabalhar esse amor dentro da gente. Então quando ela olha para a mãe dela e fala. Mãe. Eu te entendo. Eu te respeito. E eu te amo. Você faz o que você faz porque você teve uma vida sofrida. Porque a minha avó não conseguiu te proteger daqueles abusos. Porque a minha bisavó não conseguiu proteger a minha avó. Entendeu? De algum abuso. Então assim. Foram muitos traumas que vêm de geração em geração. E que vai impactar a vida dessa menina. Infelizmente. Então ela vai ter que lutar contra um monte de coisas ruins. Que vai querer respingar em cima dela. Mas a partir do momento que ela escolhe não repetir esses erros. Ela já vai construir uma nova geração. E isso é muito legal. A gente ter o poder de construir uma nova geração é muito bacana. A gente quebrar ciclo é muito bacana. A gente entender. Que poxa. Minha mãe. Ela não teve esse diálogo com meu avô e minha avó. Então ela não conseguiu me dar esse diálogo. Mas como eu entendo isso. Eu vou dar esse diálogo para os meus filhos. E eu vou entender e respeitar a minha mãe. Por mais que as vezes a gente não seja amado. Não seja querido. Não sinta o amor. O afeto dessa mãe. As vezes a gente ser o ponto de partida para esse amor. É o ponto principal para mudar toda uma história. Entendeu? Talvez essa mãe. Como ela nunca foi amada pela própria mãe. E ela também não sente esse amor pela filha. Porque ela não dá. Se essa filha começar a ser esse ponto de partida. Ela pode sim transformar até a vida dessa mãe. Até ajudar essa mãe. Com a sua própria mudança. A sua própria evolução. Mas sem expectativa. O importante é você. Você fazer por você. Se você inspirar as pessoas em sua volta. Perfeito. Se você não inspirar. Continue desejando curas para elas. Mas continue no seu caminho de fé. E buscando o melhor para você. Né? Então. Se você também já passou por alguma história do tipo. Se você sente assim. Que foi um efeito cascata na sua família. Sua bisavó. Sua avó. Sua mãe. Foi traída. Foi abusada. Sofreu tanto. E você está nesse sofrimento ainda. Tentando entender o que acontece. Me manda aqui no canal. Para a gente estar falando. Contando essa história. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.